e nesse vídeo vou compartilhar com vocês redução de limite no cartão busca pé do banco pan é isso mesmo galera pouco mais de quatro meses com esse cartão já recebi a redução no meu limite se você quiser saber mais fique até o final desse vídeo que vou te mostrar pra quanto foi reduzido o meu limite do cartão busca pé tá bom galera mas antes de começarmos já quero pedir seu like nesse vídeo se o assunto te interessar e também que você venha se inscrever no canal e ativar as notificações fazendo isso você ajuda o nosso canal crescer cada vez mais e ainda recebe todas as notificações em primeira mão tá bom vou deixar também na descrição do vídeo alguns links para abertura de contas mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação então se você tiver interesse em abrir uma nova conta e conseguir um novo cartão de crédito após esse vídeo vá aqui na descrição e confira alguns links disponíveis para você tá galera se você também tiver interessado em solicitar o cartão de crédito triggy vou deixar meu e mail pra você solicitar o seu código de indicação e com certeza com a indicação aí fica muito mais fácil a aprovação no cartão trigo tá bom galera agora se você tem interesse em participar do nosso grupo de whatsapp você pode me chamar aqui no e mail tá deixando uma mensagem e assim entrar em contato com você e irei passar o link para participar do grupo do canal silveira cx onde você participa com os demais amigos e tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito aumento de limite empréstimo e muito mais tá bom galera lembrando que tudo aqui é totalmente grátis e agora sem mais enrolação vem comigo conferir qual foi o valor que ficou disponível no meu cartão de crédito do buscapé e também me contem se você teve redução no cartão buscapé tá bom galera lembrando que seu comentário é muito importante para nossa comunidade é bom galera tá aí na tela para você o sms que recebi no dia primeiro de setembro tá galera no dia primeiro desse mês por volta aí de mais ou menos às 21 horas né chegou para mim essa notificação me formou no seguinte banco pan a partir do dia primeiro do nove de dois mil e vinte e dois você vai ter um novo limite de crédito no cartão pan final 9016 e aqui ele fala que o limite mais adequado ao meu perfil foi de R$100 é isso mesmo galera no início pessoal quando foi aprovado nesse cartão de crédito do buscapé o limite inicial foi de R$600 tá e após receber esse cartão após 30 dias fiz o desbloqueio e utilizei todo o limite no caso R$600 e passelei em três vezes e aí paguei a primeira parcela paguei a segunda e logo após para finalizar a terceira parcela tá lembrando que o vencimento do meu cartão é todo dia primeiro tá e geralmente o fechamento da fatura é em torno do dia 25 dia 26 até o dia 27 da galera e aí sempre que a fatura fecha eu faço o pagamento e agora quando foi dia primeiro chegou esse sms informando que meu limite no cartão buscapé de R$600 seria reduzido para apenas R$100 bom pessoal então meu caso aqui foi o seguinte o banco pan me notificou a respeito da redução de limite no mesmo dia que ele fez a redução tá foi no dia primeiro por volta das 21 horas como vocês viram aí na mensagem ele me informou que meu limite seria reduzido nesse mesmo dia tá algo que na verdade pessoal não pode acontecer geralmente quando o banco for fazer a redução de limite nos seus cartões de crédito ele tem como obrigação te avisar alguns dias antes tá pessoal o banco não pode reduzir o limite é sem comunicar o cliente e muito menos em cima da data nesse caso aqui eles me enviaram é por volta das 21 horas né como falei pra vocês esse sms no mesmo dia aí que eles estariam reduzindo esse limite e não pode tá geralmente tem que ser alguns dias antes para você se programar direitinho e ver o que pode fazer tá então pessoal vou estar entrando em contato nos próximos dias com o banco pan para saber mais informação a respeito da questão dessa redução de limite ok e aí qualquer novidade vou trazer para vocês se possível também vou gravar uma parte da ligação e vou compartilhar com vocês todos os detalhes tá lembrando que sempre eu estava utilizando esse cartão galera né estava esperando o limite zerar para fazer uma outra compra tá apenas para movimentar o cartão e só que de repente fui surpreendido por conta dessa redução e agora eu quero saber de vocês né vocês que receberam aí limites de 10 mil reais 15 mil reais e até mesmo o valor máximo que o cartão promete né que é 16 mil reais vocês que não utilizaram todo o limite tiveram também reduções nos limites desse cartão então comenta aqui abaixo tá lembrando que o seu comentário é muito importante para nossa comunidade e se ficou alguma dúvida né se você quer saber mais sobre esse cartão de crédito busca pé deixa aqui nos comentários que assim que é possível irei selecionar os melhores comentários e transformar em vídeo para você tá bom então esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado deixa aqui abaixo seu like se inscreva em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder as próximas novidades tá bom um forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma